O Luciano Juba pode ser um bom momento para a equipe do Bahia, ele manda na pequena área, o desvio de cabeça para o gol, Rezende! Vindo na primeira trave, ninguém acompanha o camisa 5 do Bahia. Tentativa de contato com o Tassiano, aí a briga pela bola, Luciano Juba passou a Cevedo, ele toca por dentro, desvio, Tassiano, tabelinha com o Cauli, está dentro da grande área, pedalou, pé esquerdo, bateu, cruzado, golaço! Um golaço na Neuquimical, ele é o segundo tricolor de aço! A jogada aqui com o Luciano Juba, ele faz o toque, o Acevedo passa, o toque é por dentro, aí sai a trigulação do Cauli com o Tassiano, para o Cauli, ele pedala contra a marcação do Lucas! Mas o Bahia continua no campo de ataque, Iago Felipe domina, ajeita, levanta de curva na segunda trave, o toque de cabeça, cruzado para o Tassiano! Impedimento marcado, tem espaço para subir o Canu, bota lá para a ponta Gilberto, enfiada de bola para o Tassiano, cruza de primeira na direção do Biel, põe no peito na grande área, ajeita, tenta girar, foi travado, a bola vai se perder pela linha de fundo, é escanteio! Vamos ver se ele está olhando o pisão no pé ou o toque de mão, vamos ver a decisão do Marcelo de Lima Henrique, ele aponta o pênalti! Autorizado, expectativa aqui na Nelquímica Arena, partiu, Tassiano para a bola, pé direito! Esquerda, ele manda pelo alto! Parou na marcação do Luciano Juba, que tirou, mas deu de presente para o Fagner, limpa a marcação do Biel, joga lá dentro, desviu de cabeça, espalma Marcos Felipe! Do primeiro tempo aqui na Nelquímica Arena, temos 47 minutos, Fagner e Maicon, é o Fagner! E oito empates, passe errado, bola do Bahia, Tassiano, tenta enfiada para o Biel, vai invadir a grande área, cara a cara com o Cássio Pé Esquerdo, Cássio! Fatiada aqui para o meio campo, Cauli, está voltando o Canu, passe errado na direção do Acevedo, Juliano recuperou, colocou na grande área, desarmado o Yuri, voltou, Renato! Gol! 21 minutos do segundo tempo! O passe errado, o Acevedo não pega, Juliano fica com ela, rola para o Yuri, que é desarmado, mas aí ela fica no jeito para o Renato! Brigou lá o Ademir, tudo isso está valendo, Rojas, passe errado de presente para o Acevedo, agora tem contra-ataque do Bahia, Bola tocada na direção do Cauli, tabelinha para o Ademir, saiu na cara do Cássio Pintor, mais um! Gol! Kimi Karena! Quando o Corinthians tentava pressionar, substituições ofensivas, o apoio da torcida, veio contra-ataque mortal! E a tabelinha... Matheus Araújo recomeça, efeito imediato do gol, alguns torcedores do Corinthians começam a deixar a Nel Kimi Karena, depois do quarto gol do Bahia, o Corinthians vem chegando, o Fagner dispara, cruzado para fora! Aqui é... vai você! Cauli, atravessou para o Ademir, invadiu a grande área contra o Gil, ainda ele caiu, pênalti! Tassiano, 39 segundos, o tempo partiu para a bola, pé direito! Estabelece a... Tassiano, 39 segundos, o tempo partiu para a bola, pé direita, cruzado 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 para